Macaúba do Forró Nossos momentos As nossas brigas, nossos loucos juramentos E esse medo de perder você que amo Me faz tão frio e diferente as situações Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo sufoquei a minha dor No quadro escuro do meu ego sem resposta Não acredito Que conheci você a casa do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo sufoquei a minha dor No quadro escuro do meu ego sem resposta Não acredito que conheci você a casa do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você São tantas coisas Temos até Temos até plateia contra e a favor Aposto que não sou nada sem resposta Apostadores da nossa grande dor Metade a mídia que aplaude e nos devora Sou mesmo amor, de corpo e alma, pra vencer essa batalha Seguimos juntos pra quebrar essa muralha E receber das mãos divina, o troféu do amor Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor No quarto escuro do meu ego, sem resposta Não acredito, que conheci você a casa do destino Foi Deus quem trouxe, e te pôs no meu caminho Pra me mostrar, que não sou nada sem você Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor No quarto escuro do meu ego, sem resposta Não acredito, que conheci você a casa do destino Foi Deus quem trouxe, e te pôs no meu caminho Pra me mostrar, que não sou nada sem você Alô mamães de todo o Brasil Vai uma homenagem do Macaúma do Forró Em ritmo de seresta Parei por um instante e pensei Chorei porque ela não estava aqui Mas nessa hora ela pensa em mim Eu sei Saudades como eu deve sentir O seu lenço tão molhado na partida E o trem que se fazia tão velas E mesmo assim ainda ouvia a sua voz Não esqueça desta que lhe deu a vida Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor de vira Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor de vira Ou Macaúma do Forró Em ritmo de seresta Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe Que muita gente tem, mas não lhe dá valor Outros não tem e hoje chora o seu amor Por isso nunca vou cansar de agradecer Existem tantas mães chorando desprezada Fizeram tanto, tanto e não pediram nada Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe A quero tanto e sem ela não sou nada Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor de vira Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor de vira Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor de vira Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor de vira Amém